Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O King Saron é interessante por sua implantação. Ele está à entrada do Pénopole, ele está em uma hora de Atene, então é um bom ponto de começar para descobrir o interior, a Grécia continental, e também o interesse, esses árbitros, esse jardim, o bordo de mer, você pode ir direto se baigner, é sempre legal. A formule club é sempre uma boa formule para um público escolhido em função do de l'intérêts de l'animation francophone, e depois de serviços de la nourritura e de l'ensemble dos prestatios forneis. A melhor saison seria avril, mai, juin, para o circuito, setembro e octubre também, são meses interessantes para os circuitos. Depois, toda a parte de julho e août, mais destinada aos clientes que querem fazer para o dia. Música 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 Música